Olá, meu povo querido do canal Inspiração, eu aqui de volta para mostrar para vocês que hoje o passeio aqui em Foz do Iguaçu vai ser nesse ônibus de turismo aqui de Foz, onde a gente pode ficar lá em cima e olhar os pontos turísticos e ir parando em alguns e eu vou estar mostrando para vocês alguns pontos turísticos, tá bem? Vem comigo! Vamos entrar no ônibus, tudo vermelhinho, bem bonito aqui mesmo, Bia, da janela aqui para a gente ter um panorâmico do ônibus em si, que é aberto, tem uma abertura, ele é alto e a gente vai poder estar passando pelos pontos turísticos e ir olhando olha, o outro aqui falou com certinho, olha que maravilha eu estou visitando essa cidade há 38 anos e não conheci tudo ainda e olha que é muita coisa para conhecer por aqui e eu faço esse roteiro aqui praticamente todos os dias então eu vou explicar para vocês o melhor de Foz do Iguaçu tem muita história, tem muita explicação porém, nas paradas a gente vai ficar bem de boa em diminuindo lugares chegamos aqui no tempo bundista estamos entrando e eu vou estar caminhando para conhecer aqui é um lugar bem amplo com muita vegetação tem logo um kuda enorme na entrada do tempo muitas e muitas estátuas olha o tamanho do buda ele é amarelo e bem grande ele está sorrindo que simboliza alegria e ele é gordo que significa a fartura e aqui é o panorama aqui da frente do templo muitas estátuas esse é o tempo mundista aqui em Foz do Iguaçu porque os chineses eles trabalham lá no Paraguai vendendo os produtos deles mas eles procuram o lugar para morar aqui em Foz do Iguaçu pela tranquilidade de Foz do Iguaçu ele vem para cá morar então eles fizeram um templo aqui vamos caminhando por aqui está mostrando a vocês ali já tem outra estátua enorme também o lugar é bem cuidado bonito uma área enorme mas com muitas e muitas estátuas esse é o templo o nome dessa é imagem sagrada do buda Shakyamuni muita vegetação esse aqui é o templo que a gente não pode entrar filmar lá dentro aqui dentro aqui dentro é dessa forma a gente só não pode entrar lá e filmar porque tem uma pessoa que não deixa mas eu vou continuar mostrando para vocês tem muito verde ao redor é um lugar super tranquilo um lugar rodeado de imagens muito verde muito amplo muito tranquilo e muitas pessoas vêm visitar aí tem essas estátuas muitas estátuas amarelas uma ao redor da outra do lado direito e também do lado esquerdo se vocês observam o buda está lá na frente e tem essas estátuas do lado direito e do lado esquerdo dele até chegar ao fim desse grande pátio onde tem este outro buda que eu vou chegar mais próximo inclusive não dá para chegar mais perto porque não sei se vocês estão vendo tem uma placa de não tapasse e tem um cercadinho até chegar neste outro buda que é um buda mais antigo que tem aqui e esse todo é o pátio enorme a gente está conhecendo a cultura do local esta é mais uma estátua esta é bem colorida diferente das outras uma é amarela cor de ouro e a outra tem uma cor de bronze bem acinzentada esta daqui eu vou chegar mais próximo para vocês verem esta já é bem colorida bem diferente do lado vegetação calma é muito amplo aqui muito 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 o ar é diferente mostrando aqui para vocês então quando a gente viaja a gente viaja para conhecer coisas novas então a gente se dá oportunidade de conhecer e eu gostei sim de vir aqui eu já tinha vindo antes mas como eu só tinha tirado foto eu não tinha gravado então agora eu estou gravando para vocês espero que gostem aqui é a loja deles onde vende artesanato vamos dar uma entradinha para ver os valores se tem uma ideia vamos dar uma olhada só para vocês terem uma olhada dragão 70 75 o elefante 28 tudo referente ao tempo indígena essa é a forma de você vir e levar uma lembrança aqui do templo mas esses são os valores se vocês quiserem levar uma lembrança daqui tem que já vir preparado bem gente a gente em um lugar desse a gente só pode pensar em coisas boas coisas felizes pensar que é bom fazer o bem pensar que é bom passear pensar que a gente deve buscar realmente a felicidade fazer o bem sempre e pensamentos bons o que eu quero deixar para vocês é isso pensamentos bons acreditar em coisas boas e ser muito feliz é o que eu desejo espero que vocês tenham gostado o que eu mostrei a vocês aqui num tempo mundista de todas as coisas e se vocês gostaram espero que a mensagem que eu passei para vocês foi mensagem boa de tranquilidade mostra para vocês as coisas ótimas que tem no nosso Brasil e que a gente deve buscar sempre ser feliz ter paz ter tranquilidade se vocês gostaram desse conteúdo comentem dê like um grande abraço um grande abraço Obrigado.